Eu venho e mando um boné, mas mando um queijo junto. Ô, Clara, atenção, Clara, atenção, Elton, Thiago Fernandes e Thiago Valú. Eu avancei numa questão, deixa eu ver se atualizou aqui. Eu avancei numa questão sobre o Rodrigo Caetano e a volta dele. Porque é o seguinte, isso começou há uns 30 dias, há mais ou menos uns 30 dias, um pouco mais. Foi na data FIFA, foi na data FIFA que você cantou a pedra. Eu falei aqui, não, não tem informação, o achismo, o achismo nasce de alguma coisa. Só que o que eu avancei é que já aconteceram duas conversas. Uma das conversas, inclusive, no Rio de Janeiro. Porque esse approach foi feito e agora eu vou dizer uma coisa. O Atlético quer, o Atlético acha necessário. Ninguém está falando que vai rebaixar o Vitor, não é isso. Tanto que lá no Cruzeiro o diretor de futebol é o Pelaipe e o CEO é o Alexandre Marcos. No Atlético, CEO Rodrigo Caetano, Vitor segue como diretor de futebol. Então não tem negócio de rebaixar o Vitor, leva de novo para a Girena. Não, não, não. O Vitor continua como diretor e o CEO de futebol, Rodrigo Caetano. E agora eu vou dizer uma coisa, a CBF está vivendo um momento de instabilidade porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco com esse presidente, com esse banana que está lá. Então ninguém sabe o que vai acontecer. O Rodrigo Caetano, viu Rodrigo Caetano? Se esse vídeo chegar até você, você tem que meter o pé daí, cara, porque daqui a pouco ninguém sabe o que vai acontecer, nem se esse cara vai ficar aí, que foi quem te contratou. E se troca o presidente, eles vão trocar todo mundo e aí você roda. E agora pelos lados do Atlético. O Atlético, se fizer isso, vai tomar uma decisão muito acertada. Porque hoje o futebol brasileiro conta com dois grandes executivos. Um está lá no Cruzeiro, o outro é o Rodrigo Caetano. Então o Atlético tem que fechar agora. Já assina um pré-contrato e traz. Porque o Rodrigo Caetano, para mim, é o melhor diretor de futebol do Brasil, mas é disparado. Erra como qualquer um outro, mas é um cara que comanda com pulso muito firme. Toda a situação envolvendo o clube. E eu duvido que se ele estivesse aqui, claro, esse monte de comedome que tem lá no Atlético, os caras não querem sair, mas também não querem jogar, não querem falar, ninguém aparelha. Eles não estariam ali do jeito que estão. Ninguém quer sair do Atlético. Ninguém. Não joga nada, não quer sair. Ah, mas não é obrigado, tem contrato não. Mas quando você tem um executivo de futebol do nível do Rodrigo Caetano, os caras se viram e resolvem os problemas. Vai ficar bom para todo mundo. Então, que o Atlético vá, duas conversas já aconteceram. Que o Atlético vá, resolva, traga, mas já assina agora, para não deixar que outro clube vá lá e faça uma proposta melhor. E ele tem que ser o senhor de futebol do Atlético, porque o Atlético necessita de alguém com a experiência dele para pensar e planejar futebol ao lado de um treinador, que eu sou o passapano oficial chamado Milito. E estou falando isso agora com o risco de daqui a pouco ele perder e todo mundo me bater. Eu vou continuar sendo o passapano dele. Pois não, claro? É isso. Eu também concordo. Acho que a melhor decisão para o Atlético é essa mesmo, trazer o Rodrigo Caetano. Inclusive, o que deu certo no Atlético está na conta dele. É claro que a gente teve a chegada do Milito com a atuação do Vitor, já como diretor. Vitor, inclusive, teve o trabalho de ir lá, conversar com o Milito pessoalmente, que eu acho que é algo que, com certeza, foi passado também pela experiência do Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano trabalhou muito com o Vitor durante esses anos lá, que trabalharam juntos. Mas eu acho que, em termos de experiência, é sempre bom você contar com uma pessoa que tem esse cacuete que o Rodrigo Caetano tem. Em especial, quando você pega, por exemplo, o Gustavo Scarpa, que teve conversas importantes com o Rodrigo Caetano para chegar ao galo. Sim. E sobre o Vitor, isso é informação. Ele é muito bem avaliado. Ele é muito competente. Ele é muito bem avaliado pela direção do Atlético. E quando você pensa friamente no trabalho que foi feito, o que o Atlético deu, a gestão deu, o Vitor trabalhou muito bem. Sim. Com o que foi colocado para ele, com todas as situações, com o teto, com o piso, com tudo que foi passado para ele, o Vitor tem um trabalho bem avaliado pelos gestores. E se nós, que estamos de fora, fizermos uma avaliação, também vamos dar pontos positivos para o Vitor. Errar faz parte, mas o combo dele de acertos e também de controle desse elenco do Atlético é muito bom. Então, eu acho que é acrescentar a gestão do Atlético. Sim. A vinda de um cara como o Rodrigo Caetano, que já mostrou o seu talento, a sua capacidade e dá esse posto para ele, que é um posto de ainda mais responsabilidade e trabalhando ao lado do Vitor, o Atlético só tende a ganhar com essa situação. E não é falta de confiança no Vitor, não. Se você analisar peça a peça do elenco que chegou na gestão do Vitor, você vai ver que todos têm importância. Sim, sim. Exatamente. Eu estou com você. E outra? Eu acho que o Vitor, o saldo do Vitor como diretor é positivo e acho que o Vitor, viu, Eltinho, poderia crescer muito mais tendo o Rodrigo Caetano Tendo o Rodrigo Caetano do lado, sim. Porque veja bem, a informação que eu obtive, gente, só confirmei aqui, foram duas reuniões no tete a tete, tá? Uma no Rio e outra aqui. Não foi reunião virtual, não. Então é o seguinte, o Vitor, ele continuaria como diretor de futebol, não muda nada para o Vitor, nada. E o Rodrigo Caetano aí é uma coisa muito maior, CEO do futebol. Então você assina logo, assina logo para não dar chance de outro clube ir lá e buscar. Porque o Rodrigo Caetano é um monstro, ele é muito bom e muito sério. O que é melhor, sabe? Cara que entra em negocinho, na comissãozinho, com ele não tem isso. E outra coisa, eu falo dele sem ele nunca ter me auxiliado em uma informação sequer. E todo mundo que está aqui sabe, que faz contato com ele, não passa nada para ninguém. Ele não passa nada para ninguém. Pode até não te tirar do caminho. Mas dá furo, Tiagão, ó. Fala aí, dá um furo aí sobre... Já te passou? Porque para mim, o Rio Caetano... É. Nunca, cara. Inclusive já tive discussões pesadíssimas com ele. Também. Porque teve uma vez que eu perguntei, quando eu tive a informação da saída do Nátio, perguntei para ele, ele me tirou do caminho. Eu fiquei bravo, irmão. Não, eu também já tive algumas discussões com ele, mas... Cara, o Rodrigo é indiscutivelmente um dos melhores do país. E se o Atlético busca o Rodrigo para voltar ao cargo de CEO do futebol, é porque o Atlético volta a pensar muito grande em 2025. Porque para mim, sinceramente, o Atlético teria um grandíssimo nome para atuar no dia a dia do esporte. E hoje, não que o Vitor seja um mau diretor de futebol, como bem trouxe a Clara e o Elton. Eu acho o Rodrigo mais preparado, obviamente. O Rodrigo tem muito mais anos trabalhando como dirigente do que o Vitão. O Vitor é um cara promissor, um cara que é muito inteligente, que vai muito longe na carreira, mas o Rodrigo hoje é um cara 100% preparado. Ele, na passagem recente pelo Atlético, foi extremamente importante para um Atlético vitorioso. Um Atlético que foi campeão brasileiro da Supercopa do Brasil, campeão da Copa do Brasil. Um Atlético que venceu todos os mineiros durante a passagem dele por aqui. Ele ficou entre 2021 e o início de 2024. Se a gente considerar que ele ainda teve alguma participação nesse, ele é tetracampeão mineiro? 21 de 2022. 21 de 2022. Tetracampeão mineiro. Um cara que foi muito importante à frente desse Atlético. E eu, sinceramente, acho a melhor escolha caso ele volte ao clube. É, eu entendo que nós teríamos aqui, de fato, os dois grandes executivos do futebol brasileiro, se isso acontecesse. Está próximo de acontecer. Agora, a informação que o Thiago... A informação que eu tinha é de que havia rolado o contato, mas o Thiago confirmou com uma fonte, que eu não faço a menor ideia de quem seja, também não quero saber. Espera um pouquinho. Tá. É... Tá, até vibrando aqui, Elton. É... Que o Atlético quer muito, muito. Então, busca logo. Pré-contrato, já digita, assina, manda, duas vias, papel timbrado, guarda, viu? Faz umas oito cópias. Um em cada cofre, pra não perder. Porque o homem é bom demais. Mas, bom demais. Baita nome. Baita de um nome. Parabéns ao Atlético aí, se conseguir trazer de volta, viu? Aliás, não deveria ter saído, mas eu entendo o Rodrigo Caetano é uma oportunidade, né? Sim. Sonho dele. E a importância é deixar a porta aberta. Com sonho não se brinca. O Atlético tá tentando... A gente já viu repatriamento, né? De jogadores. Tá, é o Romero, no Cruzeiro. Sim, tá tentando repatriar o dirigente, né? O Rodrigo Caetano. Só uma coisa. Você já foi repatriado? Não, era tanto o sonho dele... Você fechou a porta em algum lugar que você trabalhou? Já, mas porque eu não pretendo voltar lá nunca mais. Mas... Quer falar qual? Não, não vou falar. Era tanto o sonho do Rodrigo ir pra seleção brasileira que ele abriu um monte de grana pra ir pra lá. O Rodrigo recebe cerca de 60% na seleção brasileira do que ele recebia no Atlético. É mesmo? Ele abriu um monte de 40% do salário dele. Ué, cara, mas falado que não. Abriu. Abriu. Muita grana. Falaram que não. Se eu te falar a grana que ele abriu, falaram que não. Mas enfim, eu ficaria só com a sogra. Mas enfim... Você vê em competência do Edinaldo, vai perder o Rodrigo Caetano. Mas é porque é muito bom, é muito bom você sair das empresas que você trabalhou e deixar portas abertas. Sim. Eu deixei portas abertas na Rádio Minas, lá em Divinópolis, onde o Elton, inclusive, me deu a primeira oportunidade pra participar da televisão, eu trabalhava na Rádio Minas. Fiz MGTV, né? MGTV. Liliana Jund, lá e tal, na apresentação. Samuel do Vale. Como é que chamava aquela? O Samuel do Vale? Como é que chamava? Abel? Abel? Bel? Isabel Andrade. Isabel Andrade, elas apresentavam... Que é a voz do Independência. Não é a Apoliana? A Apoliana é a voz do Mineirão. As duas irmãs... É mesmo? Eu não sabia, não. É, uma a voz do Independência e outra a voz do Mineirão. Caramba! Abraço pra Bel. Abraço pra Bel e pra Apoliana também. Então eu deixei portas abertas na Rádio Minas, aí vim pra cá, deixei portas abertas na Rádio 98, eu tô uma ótima relação com os gestores lá, deixei portas abertas na Itatiaia. Então quer dizer, Rodrigo Caetano só foi procurado agora porque ele foi honestíssimo e sabe, e assim, um sujeito ilibado. E isso, se não fosse por isso, ele não voltaria ao Atlético. Então eu tô dizendo que já tá fechado, mas tá bem encaminhado pra fechar. Eu gostaria de ouvir o Valo Plano porque você precisa chancelar as nossas opiniões. Se você falar que tá tudo errado que nós falamos aqui, vai ficar a sua valendo. Não, do Rodrigo Caetano não tem como dizer o contrário, né? Já foi tudo dito aí, muito bem dito por vocês e seria um grande reforço pro Atlético em que pese o trabalho, bom trabalho feito pelo Vitor em 2024, mas um dia também o Rodrigo Caetano já esteve no lugar do Vitor de estar iniciando a sua carreira dentro de ser um diretor de futebol e existiam na época que o Rodrigo Caetano iniciou outros diretores melhores do que ele com mais experiência. Isso é normal, né? Quando a gente começa num determinado caminho, mas seria sem dúvidas a certeza de um cara que entende o que o futebol precisa, né? Com a mesma experiência também do Alexandre Matos, enfim, seria uma grande contratação, um grande reforço pro Atlético pensando no planejamento de 2025. Só ampliando o leque, mostro tanto que hoje uma notícia dessa, né? Uma informação dessa que vocês trouxeram, né? Que movimenta o mercado aqui em Minas Gerais, está envolvido aí o Rodrigo Caetano e o Atlético, mostra também o tanto que está bagunçada a nossa querida instituição CBF, né? Antes você falava o contrário, né? O movimento era o contrário. Exatamente. Olha só, era o sonho do Rodrigo, o desejo do Rodrigo, pô, aquele... Tô indo pra galinha dos ovos de ouro, tô indo pro pote de ouro. Chega lá, ele tá percebendo aos poucos ou percebeu rapidamente que não é tudo aquilo que ele imaginava. Então ele vai voltar pra cá, pô, realizei o desejo. Vesti a camisa, participei, estive à frente de uma grande competição, que ele participou da Copa América, participou de jogos das eliminatórias, mas vai chegar e falar assim, valeu, cumpri meu papel, fiz o que tinha que fazer, mas não era o que eu queria pra mim, eu quero um novo desafio. mas a CBF, ela já foi tudo, ela já emocionava o cara que ele chegava, você foi convocado, lágrimas, emocionava as pessoas e hoje a gente vê que o negócio não é igual era antigamente, com esse desejo e com essa organização, mesmo que seja uma bagunça organizada, porque quando eu falo organização, eu acompanho seleção brasileira desde 1985, eu acompanho seleção, mas sempre lá teve pessoas bagunçadas, mas hoje, hoje quando você vê um cara sério, do modo operante do Rodrigo, querer dar tchau, te assusta. Você já arrependeu de você ter saído de um emprego que você gostava? Cara, vocês falaram a respeito de trabalho, eu tive cinco trabalhos, eu trabalhei lavando tela, lavando tela em estamparia, sendo vendedor, TV Integração, TV Globo e o meu quinto emprego. Eu trabalho desde os 14, então, em 30 anos, 31 anos, trabalho infantil! Em 31 anos, eu lavava tela, eu lavei tela de 14 até quando eu tinha 17.